E Polly Pocket está arrasando a mais moderna novidade no mundo do funk. A prancha Sharping Argonauta Clássica. E é isso que eu chamo de um perfeito tubo à la pocket. Eu já acordei. Ah, é você, Pitches. Acho que é uma boa ser acordada com lambejos. O que é isso? Feliz aniversário, Polly. Este é um lembrete de que seus amigos estão organizando a sua festa surpresa. Então não interfira. Eu estou falando sério. De verdade. Amo você. Meus amigos estão organizando uma festa surpresa. Por que eles diriam para eu não interferir? Quer dizer, foi eu que dei a ideia. Vamos nos preparar para a festa. Bom dia, mãe. Feliz aniversário, filha. Valeu. Bom, eu vou para a casa da Shani, só para, você sabe, ver como andam os planos para a minha festa. Ai, não era para você saber sobre a sua festa de aniversário surpresa. É por isso que se chama surpresa. Tecnicamente, a parte da surpresa foi ideia minha. Eu planejei isso o ano todo. Está vendo? Com o tema praiano, com decorações de sereia, um bolo de abacaxi e o melhor presente. A nova prancha Sharping Argonauta Clássica. Polly, não atrapalhe os planos dos seus amigos. Mãe, eu não vou atrapalhar nada. Eu só quero ter certeza de que tudo vai estar perfeito. Ah, você também quer ver o que a Shani e os outros estão aprontando, não é, bitches? Vem comigo. A Shani é durona. Ela deve estar responsável pelos preparativos e fazendo o meu bolo de aniversário. Ei, Lila, já começou a fazer o bolo da Polly? Já. Ótimo. Obrigada por fazer isso. Eu ainda estou trabalhando no meu projeto de antropologia, então vou estar o dia todo ocupada. Te vejo à noite na festa. Ah, então a Lila está fazendo o meu bolo? Uau, eu não esperava. Você está certa, bitches. Se formos logo, vamos espionar... Quer dizer, observar quietinhas as habilidades gastronômicas da Lila. A gente chegou a tempo, bitches. Parece que estão começando agora. Vamos ver que tipo de bolo estão fazendo. Ali tem farinha, açúcar, manteiga, leite e... Cenoura? Sei lá, eu gosto de bolo de cenoura, mas abacaxi tem mais cara de luau na praia. Você não acha, bitches? Ah, bitches? Ah, as essências. Boa garota, bitches. Ahá, abacaxi. Agora a gente só vai dar uma mãozinha pra Lila. Já está quase pronto. Pai, pode dar uma olhada se o forno está aquecido? Vou pegar as formas de bolo. Como assim você acha que é uma péssima ideia? Shhh, mais baixo. Não se preocupa, eu estou só colocando umas gotinhas. Tá bom, já peguei as formas. Eca, foi. Só um pouquinho a mais de essência do que eu queria ter usado. Essa não! Ai, foi por pouco. Ai, eu estou toda melequenta. Você está certa, bitches. Eu deveria confiar nos meus amigos pra organizar a minha festa sem mim. Vamos voltar pra casa. Oi, Nick. Essa é outra pergunta relacionada à decoração da festa ou dá pra esperar? O Nick está cuidando da decoração? Não é quem eu escolheria, mas... Tenho certeza que ele vai dar conta. Beterrabas sobrando? É... Não. Por que eu teria beterrabas por aqui? Beterraba? Melhor a gente dar uma olhada. Ah, qual é? Só uma olhadinha. Beterrabas! Eu disse que eu queria um tema de praia. Tipo areia e água. Não, beterrabas? Essas lembrancinhas vão ser imbeterbatíveis. Eu sou tão engraçado. Tudo bem? Eu tô bem. Tá tudo bem. São só vegetais, Polly. Não podem te machucar. Opa! Esqueci das beterrabas em conserva. Não dá pra terminar as decorações sem elas. Em conserva? É... Vem, bitches. Temos que fazer alguma coisa. Oi, Polly. Feliz aniversário. Ah, valeu, Shani. Eu só queria te avisar que eu vou te buscar pra sua festa surpresa na sua casa às sete da noite. Tia, isso aí é um olho atrás de você. Um olho? É claro que não. Eu tô em casa agora, brincando com a minha amiga Pitches.